Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Gustavo Giordani, eu sou dentista, cirurgião dentista aqui de São Paulo e eu estou aqui hoje para falar de um produto que eu gosto muito, que eu uso muito no meu consultório praticamente todo dia e já há muito tempo. O Hemospom. O Hemospom, que é uma esponja de colágeno da Makira, tem alto uso no consultório odontológico, principalmente quando a função é criar a hemostasia nos processos cirúrgicos do nosso dia a dia. Mas eu quero passar por algumas etapas para falar dos benefícios desse produto e como que a gente aplica ele, quais são as áreas de atuação dessa esponja que é fantástica. Primeiro de tudo, para a gente entender do que é feito o Hemospom. O Hemospom é uma esponja de colágeno de origem porcina, é a gelatina liofilizada, um material que foi desenvolvido para que a gente possa usá-lo para controle de hemostasia, o controle do sangramento. Não um material usado em manobras anormais de controle de sangramento. Ele é um material que vai ajudar a gente na formação do coágulo, na organização de um coágulo durante procedimentos de extração, cirurgias onde a gente tem retalhos cicatrizando por segunda intenção. É um material fantástico para organizar o coágulo e transformar ali o nosso procedimento cirúrgico em algo menos sangrante, favorecer os processos hemostáticos. E eu quero conversar com vocês sobre as indicações, onde que a gente usa essa matriz colágena, essa esponja de colágeno que tem um custo-benefício fantástico para a gente no nosso dia a dia. Sem sombra de dúvida, toda vez que a gente pensa no uso dessa esponja, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o uso em alvéolo. Ela é fantástica para isso, porque como vocês podem ver, essa aqui é a apresentação do Hemospon clássica, é uma embalagem que vem em 10 unidades da esponja de colágeno. Essa esponja é muito maleável e ela tem uma facilidade de efeitos de um alvéolo, né? Um alvéolo cirúrgico unirradicular de duas ou três raízes. Esse material, por ser hemostático, ele age muito bem numa área de extração. Então, supondo que você está numa região de terceiro molar, você acabou de tirar um siso, você tirou um dente, seja ele um segundo, um pré-molar, um dente anterior, e você não vai fazer nenhum tipo de manobra regenerativa naquela região. Você quer, basicamente, deixar cicatrizar, né? E orientar a formação de um coágulo. Diminuir as chances de, de repente, ter uma dor pós-operatória do paciente por uma alveolite, por exemplo. Sem sombra de dúvida, o uso do Hemospon te ajuda muito nisso. Você faz a extração, limpa muito bem, lava muito bem e coloca o Hemospon ali dentro. Seja uma, duas matrizes colágenas, duas esponjas de colágeno, dois Hemospons, isso vai se embeber em sangue, orientar a formação de um coágulo e ajudar na hemostasia daquele lugar. Pra nós e pro nosso paciente, vai sangrar menos, a cicatrização vai funcionar muito melhor, ela serve como um tampão pós-operatório e realmente é muito interessante. Mas essa matriz, ela é uma matriz muito fácil de usar e de personalizar, pessoal. Por que que eu tô falando isso? Ela vem como uma esponja, mas ela é uma esponja muito maleável. Você consegue, através do uso dessa esponja, personalizar, achatar pra formar um tampão, por exemplo. De repente, fazer uma bolinha e colocar bem dentro da raiz pra que isso possa orientar a formação dos tecidos e diminuir sangramento ali no transcirúrgico e, de repente, no pós-operatório imediato. Quando você faz esse processo de pegar um Hemospon, achatar com o dedo, né, ter essa facilidade de uso, essa maleabilidade, ou seja, eu consigo personalizar ela. Não só com o dedo, como vocês estão vendo aqui, mas mais pra frente até com tesoura. Eu consigo, por exemplo, transformar a esponja basicamente como se fosse uma pequena camada, uma membraninha, um tampão. Isso daqui é fantástico e eu uso muito no meu dia a dia pra, muitas vezes, cobrir o alvéolo, né, selar o alvéolo. Essa esponja, ela vai, de novo, orientar a formação do coágulo, trazer uma hemostasia local, porque ela se embebe ali naquele sangue e ajuda a coagular, ajuda a parar de sangrar e protege o que tá ali por dentro. Por exemplo, numa situação clínica de um alvéolo, que a gente coloca um biomaterial, um material de regeneração, é muito interessante, por exemplo, pegar esse Hemospon achatado, colocar ali dentro e quando a gente coloca ali dentro e veda tudo isso, aquilo lá vai formar um tampão. Vai ajudar a selar essa região, orientar a formação do tecido e, sem sombra de dúvida, diminuir o sangramento da região. Olha que bacana o final de uma cirurgia regenerativa com dois Hemospons apenas achatados e colocados ali dentro. Quais são as vantagens? O que eu tenho de benefício aqui? Eu diminuo o sangramento, oriento a formação dos tecidos e, principalmente, pessoal, no material de custo-benefício, um material de baixo custo. Isso, pra gente, no consultório é fantástico, porque eu vou conseguir, através de uma esponja que tem um custo extremamente acessível a todos os dentistas, promover um benefício incrível durante a cirurgia. Portanto, esse material não é um material que a gente fica sempre pensando quando usar, porque ele é muito caro. Talvez uma das grandes vantagens do Hemospon, ele entrega pra você benefícios cirúrgicos por um baixo custo. Então, você não pensa, poxa, nessa cirurgia não dá pra usar um Hemospon, é muito caro, eu não tenho recurso financeiro pra fazer isso. É uma, vamos dizer, uma facilidade de usar praticamente em todos os casos, de extração, de proteção do enxerto, e você consegue um selamento dessa região bem interessante. Essa esponja colágena, ela é 100% reabsorvida durante o processo de cicatrização, que é um grande outro benefício. Tudo que reabsorve, pra gente, é muito melhor do que ter que abordar a região depois e tirar aquele material. Em poucos dias, ele orienta a formação daquele coágulo, ele diminui o sangramento pela Hemostasia e, aos poucos, ele vai se reabsorvendo, dando lugar à formação do tecido mole de uma maneira muito interessante. Outro ponto muito legal e que a gente tem usado bastante, que não só em alvéolos, e sim em proteção de região do palato. A perimplantodontia, hoje, extremamente divulgada e difundida, trabalha muito com os enxertos de tecido conjuntivo da região do palato. E as técnicas como essa, por exemplo, que é a técnica de remoção de um enxerto gingival livre, seja ele deseptelizado ou não, transformam, às vezes, a área doadora em uma região cruenta, uma ferida cirúrgica que fica exposta. Sem sombra de dúvida, após a sutura da região, colocar um Hemospon ali dentro e, ali, volto a repetir, um Hemospon achatadinho, onde a gente transforma ele em uma camada bem fininha, a gente ainda pode cortar um produto que já é barato, a gente consegue ainda aproveitar mais dele ainda, cortando. Olha lá, a facilidade de corte, a facilidade do uso dele a seco, né? O que é muito importante falar. Quando ele está seco, recortar ele, amassar, personalizar, é o jeito mais fácil. Quando ele se embebe em sangue ou em soro fisiológico, ele realmente absorve aquele líquido e ele fica muito gelatinoso, difícil de, vamos dizer, personalizar, cortar e tudo mais. Quando ele está sequinho, você corta e personaliza ele de uma maneira extremamente simples. E o que era já barato, fica mais barato ainda, porque a gente consegue, através de uma matriz colágena como essa, transformar, por exemplo, em duas e colocar, né, com um bom custo-benefício numa área que é a proteção do palato. Olha lá, eu tenho duas matrizes e eu vou encaixando por debaixo numa ferida cirúrgica como essa de remoção de um tecido do palato. Eu uso muito e recomendo muito para esse tipo de situação, né? É bem interessante. A qualidade pós-operatória do paciente aumenta demais. Não só pela diminuição do sangramento, mas pela orientação da formação do tecido. Pós-operatória fica melhor, eu tenho mais qualidade em formação dos tecidos. Olha só, através do vídeo eu consigo mostrar para vocês. Olha a facilidade do uso dessa esponja colágena de ser colocada em posição, principalmente a seco, porque agora sim ela vai se embeber ali na região com o sangue, com os fluidos da região e aí sim ela vai formar esse processo hemostático, ela vai se embeber no sangue, vai diminuir o sangramento da região e eu simplesmente deixo ela fazendo o papel dela e orientando ali a formação desse sangramento, parando ele em posição. Olha quando ela depois já para, faz o processo hemostático, como a coisa realmente funciona muito bem. E como eu disse, uma matriz que já tem um grande custo-benefício, já tem, ela é barata no uso do dia a dia, personalizando ela, recortando, muitas vezes em dois ou até três pedaços, a gente consegue colocar embaixo de uma ferida cirúrgica mais fininha, de repente uma ferida cirúrgica super grande, a gente usa duas, três esponjas colágenas como essa de uma maneira bem, bem simples e barata para a gente no consultório. É um material de uso do dia a dia do cirurgião dentista, por ter baixo custo, facilidade no uso, ter um alto índice de melhora e controle pós-operatório, além é claro, deixar o procedimento muito mais confortável para a gente e para o paciente, por diminuir sangramento e ser um material muito bacana de usar. Tenho certeza que vocês vão adorar usar também, é um material que é muito, muito bacana. Espero que vocês tenham aproveitado. Valeu galera, um abraço a todos.